Música 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 Dança, viado, porra, tá no meu corpo Música 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 Não se recrime não. Barada queijo madureira. Meu modelo básico. Sou uma bicha rica, com condições. Alex, meu forte. Dando flores, como tá vendo o bicho. Minha filha nova. Primeira vez na terra. Essa aqui é a minha filha mais querida. Fabinha. Passiva até a morte. Geleia. Minha amiga Marcelo Stenberg. Está belíssima. E é isso, gente. Os interrompos de minuto.